Nós vamos agora até a rua de Jauma Ribeiro, nos bairros dos Novaes, para mostrar a situação da localidade. Aquilo que eu digo, a gente aqui não faz só matéria policial, faz também de comunidade, porque a gente está do seu lado, tá? O Bonitão esteve lá no local. Mostra aqui, Bonitão, como é que está a situação aí. Chama o Bonitão. Eu estou na rua de Jauma Ribeiro, aqui no bairro dos Novaes. A gente tem imagens de como esta rua fica quando chove intensamente, caso recente aconteceu na última terça-feira. Veja como ficou a rua. Ainda há poças de água, aqui o que, claro, comprova a informação da denúncia que chegou até a nossa equipe. A água continua empoçada, embora em pequeno volume, porém, é a confirmação de que o estrago realmente é grande quando chove aqui. Vamos mostrando um pouquinho para frente, Oberg? E nós vamos mostrando. Tudo isso aqui são os resquícios da água que ontem tomou conta desta rua. E aí, obviamente, prejudicando toda uma população. Esse acúmulo de água que começou a ficar intenso durante as fortes chuvas, depois que construíram esse condomínio aqui, próximo. E aí fizeram este muro que represa toda a água que desce, que escorre por aqui no período chuvoso. A coisa não é pior, amigos da Teveira Puan, porque aqui tem uma boca de lobo. Aí os moradores acabam abrindo, tirando a tampa, para que a água possa escorrer de uma forma mais rápida. Porém, a vazão, ela é muito pequena e acaba, mesmo assim, acumulando e se transformando aqui numa verdadeira lagoa. Essa parte aqui, dessa casa toda, é tudo de água. Só não enche aqui, porque aqui é mais alto. Mas aqui, tudo aqui é de água. A moradora aqui já pegou, já botou aqui, essa parada aqui, para não entrar água. Mas quando a água sobe, não tem... De todo jeito entra na casa dela. Sua casa também é prejudicada? É, pronto, deu na... Estava entrando pelo... Já estava... Invadiu a sua casa também, irmão? Invadiu. O nome do senhor? Ricardo. Brilhante, Ricardo. A senhora também mora aqui, aqui nessa rua? Sim. E aí também sempre prejudicada, né? Demais. Já entrou várias vezes água na minha casa. Agora sim. Viu? E faz 30 anos que eu moro aqui já. A senhora que mora aqui pertinho, aqui é a área que fica mais atingida, né mãe? É. Fica um açude aí. Aham, peraí. Então fica cheio d'água. Tem que furar um buraco no muro lá atrás para a água vazar, senão acaba com tudo aí. Toda grande... Todo período que chove aqui é intenso, aqui é lá. Tudo é a mesma coisa. Os moradores chamaram a gente e a gente chamou a atenção das autoridades competentes para tentar trazer uma solução. Essa rua aqui é a rua de Jaume Ribeiro da Silva, no bairro dos Novaes. Então, chamar a atenção da Secretaria de Infraestrutura para vir ao local, fazer um estudo para saber realmente de que forma a gente pode amenizar a situação dessa família, principalmente com a proximidade do período chuvoso aqui na capital paraibana. Uma outra chuvada, como aconteceu na última terça-feira, certamente vai trazer novos transtornos para os moradores. E agora, hein? Eita! Muita água, viu? Muita água. É, o que é isso aí? Tchau.